E aí galera, tudo beleza? Você que provavelmente comprou algum aparelho da Xiaomi recentemente porque você sabe que agora a Xiaomi está vendendo muitos aparelhos aqui no Brasil mas não é porque ela está autuando aqui no Brasil é porque as lojas chinesas como a Banggood Gearbest está vendendo uma porrada de aparelhos da Xiaomi aqui porque a galera está optando por importar esses dispositivos porque está saindo muito mais barato comprar um aparelho na China do que comprar um aparelho, um smartphone aqui no Brasil então você que comprou um aparelho da Xiaomi e não sabe muito bem ainda como manusear, é o iniciante eu vou passar aqui agora 5 truques, 5 funcionalidades que provavelmente vocês não sabem ainda que existem na MIUI 8 para aqueles que não sabem, a MIUI 8 é a interface de usuário baseada no Android 6.0 da Xiaomi para seus smartphones vamos lá bom pessoal, então vamos lá mostrar os 5 truques que você vai encontrar aqui na MIUI 8 iniciando o primeiro truque é como ativar o duplo toque para ativar a tela olha só você dá um duplo toque, opa, não funcionou agora que coisa louca vamos lá mais uma vez funcionou, dá uma lentidãozinha para ativar a tela mas funciona, isso você tem que ativar em configurações tela está aqui duplo toque na tela para ligá-la outro truque é que você pode aqui ativar e desativar as luzes dessas teclas a tecla de início, tecla de voltar e tecla de multitarefa eu não sei porque as pessoas iriam querer desativar as luzes para essas teclas porque facilita, mas você pode desativar indo em configurações configurações adicionais botões e aqui está ativado luzes dos botões essa funcionalidade já vem ativado nativamente mas você pode também eventualmente desativá-las e se você notar, elas não ficam acesas sempre quando você toca, elas acendem se o celular ficar inativo, se você não ficar fuçando no telefone, elas apagam olha só, apagou e você toca de novo e elas acendem isso economiza a bateria, é muito interessante o outro truque é uma funcionalidade que eu já até falei durante o review do aparelho que é como prevenir discagens acidentais no dispositivo você tem que ativar isso aqui, indo em configurações bloqueio de tela e impressão digitais e aqui está na última opção, prevenir discagens acidentais ativando essa opção, você bloqueou a tela, colocou o celular no bolso eventualmente ele desbloqueou, olha só o que acontece porque quando o sensor está tapado, aí aparece essa tela aqui eu acho que vocês estão visualizando, né? então é isso o próximo, a exibição da porcentagem da bateria é muito importante para muitas pessoas e tem como você ativar isso, porque ele não vem ativado nativamente então você tem que acessar lá as configurações e você vem aqui em notificações e barra de status e você vai ver aqui indicador da bateria você pode escolher gráfico, porcentagem ou barra no topo normalmente as pessoas escolhem porcentagem porque tem ali uma visualização mais detalhada da porcentagem da bateria do status da bateria outro recurso interessante que eu acho que também é um truque por estar um pouco escondido é acessando as configurações, tem aqui bloqueio de apps você vai selecionar aqui, escolher um desenho para bloquear seus apps escolher os apps que você quer bloquear, né? você tem acesso aqui a todos os aplicativos instalados no sistema por exemplo, bloqueei aqui o WhatsApp de boa, beleza agora quando eu for acessar o WhatsApp vai pedir o desenhozinho aqui, bacana para ter acesso e isso é um recurso nativo do sistema você não precisa instalar aplicativos de terceiros para ter acesso a bloquear aplicativos no telefone isso é muito interessante bom, esses foram apenas 5 dos diversos recursos que você pode encontrar em um dispositivo da Xiaomi brevemente farei um vídeo separado mostrando mais 5 dessas funcionalidades que vocês provavelmente não conhecem e até lá quem gostou do vídeo dá um like favorita e até a próxima